A dica de hoje vai te ajudar a aumentar o engajamento no seu Instagram e isso é super importante para melhorar os seus resultados de marketing digital. Muitas marcas usam o texto no post do Instagram ou do Facebook para colocar as informações mais importantes sobre os valores da marca e sobre os produtos que ela vende. Mas a verdade é que uma parcela muito pequena dos seus seguidores realmente vai parar para ler o que está escrito ali. E agora que o Instagram mostra os seus posts para um percentual muito pequeno dos seus seguidores, você tem que aproveitar cada gota de exposição orgânica da sua marca se você realmente quer crescer na internet. A parte mais importante do seu texto vai ser a headline. Aqui nesse vídeo a headline é como fazer os seus seguidores terem interesse nos seus posts. E se você está me ouvindo agora é porque esse é um assunto que despertou a sua curiosidade. Uma boa headline é essencial porque ela serve para ajudar as pessoas a escolher se vão ler ou não o que está escrito no resto do texto. Se você não tiver como colocar ela na sua imagem, você pode usar a primeira linha da legenda do seu post para fazer isso. Por exemplo, quando você abre um jornal e passa o olho pelas notícias, você só vai parar para ler a matéria se a manchete chamar a sua atenção. Senão você não vai nem tomar conhecimento do que você está perdendo e não vai nem esquentar a cabeça com isso. Da mesma forma, você provavelmente já parou para ler alguma coisa sobre um assunto que não era do seu interesse, mas teve curiosidade de saber o que o texto estava dizendo. E muitas vezes ele não dizia nada mesmo. E isso a gente chama de clickbait. E, honestamente, eu não recomendo que você faça isso. A headline tem que ser pensada como uma promessa de conteúdo. E se você quer construir uma boa reputação para a sua marca, essa promessa tem que ser cumprida. Então, para você criar headlines que sejam instigantes para o seu público, eu separei algumas dicas que vão ajudar a chamar a atenção das pessoas para o seu post. A primeira dica é urgência. Sabe que algo urgente sempre faz as pessoas prestarem mais atenção, porque isso está associado ao medo da perda, que é um sentimento que a gente não gosta e é condicionado a evitar. Já foi comprovado pela ciência que o medo de perder alguma coisa é muito mais forte do que a vontade de ganhar a mesma coisa. De qualquer forma, não é para você sair dizendo que tudo é urgente. Especialmente coisas que não são urgentes, porque isso irrita as pessoas. Ainda assim, esse é um recurso que funciona muito bem, só precisa ser usado com sabedoria. Agora, a segunda dica é contraste. Uma headline diferente, inesperada, que surpreende, desperta a curiosidade dos seguidores. E a curiosidade é uma das coisas mais importantes para fazer alguém continuar lendo o que você está escrevendo. Para fazer uma headline que tenha esse efeito, você tem que falar alguma coisa que soe levemente estranho, para fazer com que ele queira ler o post. Normalmente vai ser uma coisa que não faz muito sentido, tipo, comer chocolate emagrece. É claro que você vai ter que explicar depois que isso está acontecendo, porque é uma dieta específica. Mas o fato é que dizer alguma coisa assim faz as pessoas pararem para ler o que você está falando. E isso é o que a gente quer. A próxima dica é a utilidade, como é o caso desse vídeo aqui. A headline que a gente usou serviu para chamar a atenção e informar de alguma coisa útil para você. Quando você escreve headlines pensando na utilidade, você não pode esquecer que ela tem que ser sobre aquilo que é útil para as pessoas que vão ler o seu post. Então, você tem que conhecer muito bem o seu público e saber quais são as coisas importantes para ele. Senão, você não vai conseguir chamar a atenção de ninguém. E a última dica, pensando nesse mesmo público, é a especificidade. Se a sua headline for específica, mas muito específica mesmo, ela vai chamar a atenção das pessoas que se interessam por isso. É claro que essas pessoas têm que ser o público-alvo. Senão, não adianta nada. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like ou escreve aqui que a gente sempre responde todos os comentários. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti